A gente tem um vídeo da Deolane, a esposa do MC Kevin, que no momento ali do enterro, ela acabou falando do amor, do casamento deles que foi tão recente, e falou sobre amizade. É isso que fez a gente repensar um pouco, né, Rafa? E muita coisa estava sendo dita, né? Exatamente. Esse desabafo realmente da Deolane chocou todo mundo, né? Porque ela estava ali naquele momento e ela resolveu pegar pra ela naquele momento e falou assim, e eu vou falar, e ela realmente desabafou e falou sobre as amizades do Kevin. Olha, eu queria até pedir pro Ângelo assistir junto com a gente, pra gente depois poder falar sobre isso, você me dar a sua opinião, você que vivia junto com a família, junto com o MC Kevin, pra ver se de fato pode ter acontecido algo assim de influência nesse momento da vida do MC Kevin. Vamos ver? Olha lá. Agora de vocês que fazem eu fazer uma unha, uma micro-pigmentação pra ajudar vocês em casa, você não dá valor porque agarrou a bonitinha, balança a bruma. Isso aqui, ó, é amizade. Ele tá aqui hoje com amizade. Meu marido tava deitado comigo. E teve que vencer pra pagar tanta de hotel, de gente que deveria ter vindo embora pra São Paulo. Mas física, tolerar, gente que segue suga do nosso lado. Todos nós temos que fazer por hoje, pelo nosso. Entendeu? Isso aqui é amizade. Isso aqui é amizade. Porque o Kevin, quando estava com pessoas do bem, foi pra mansão maromba, virou outra pessoa. Eu não queria ir lá por ciúme, mas quando ele falou vida, lá mudou a minha vida. Eu vi o Kevin sem beber três meses que ele tava treinando. Tudo diferente. Ele tinha 23 anos. Cansei de perdoar, porque eu entendi a vida que ele levava. A mídia tá falando aí, é tudo mentira. E briga isso, briga aquilo. Ele subiu pra pegar o dinheiro do quarto de um, eu não falei nada. Subiu pra pegar o dinheiro pro quarto de outro. Eu falei, poxa vida, você é otário dos outros. Por que que eles não foram embora? Porque era pra eu e ele ficar em um casal de amigos nossos. Até segunda. Amigos, casais. Não era cinco, seis, caras. Eu fui lá no bagunça na terra da praia. Porque homem casado não anda como homem solteiro. São vidas diferentes. São atitudes diferentes. O Kevin tinha 23 anos. Cansei de perdoar, porque eu entendi a vida que ele levava. Entendeu? Isso aqui é amizade. Falsas amizades. Porque eu tenho amizades verdadeiras. E mesmo eu e ele, todo mundo criticando, me apoiava porque eu tava feliz. Eu amei, eu perdoei. Eu e o Kevin passamos um ano e dois meses juntos. E valeu por mais de dez anos de casa.